Hoje estou aqui na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Gramado e vou estar compartilhando com você aí um pouco como que está aqui a decoração da Páscoa. Vou estar mostrando para vocês a praça e vou estar mostrando para vocês um pouco da cidade em si, a decoração, como que ficou. Essa aqui é a Praça Kids, a praça infantil. Ela é muito grande, muito completa também. Olha só, ela é de areia. Enquanto isso vou estar mostrando para vocês a praça aqui, como que ficou a decoração. Deixa eu ir por ali que é melhor. Eu vou por aqui para mostrar a Praça 10 do início. A praça aqui da cidade de Canela e também vou estar mostrando para vocês também a cidade, como que ficou a decoração. Vamos ver a Catedral também de Pedra, que é muito conhecida, como que ficou a decoração lá. E Canela eu estou surpreendido, né? Porque Canela está crescendo muito. O trânsito de Canela está sendo igual ao de Gramado. Está muito congestionamento e olha que nem é alta temporada ainda, tá? Aqui tende a ficar assim em alta temporada, temporada. Mas o trânsito de Canela está igual ao de Gramado em alta temporada. Está horrível. E estacionamento também para encontrar está muito ruim. Então isso é o que eu percebi aqui durante esses dias que eu vim aqui em Canela. E estou passando para vocês, né? Olha só o fluxo de carros aqui, ó. Não sei se é porque é Semana Santa, não sei. Aqui está o letreiro Canela, né? Que é da Praça. Aqui tem uma decoração, ó. Aqui eles não colocaram muita coisa, né? Eles só colocaram basicamente esses esses ovão aqui, grande, espalhado pelas praças. Eu vou estar mostrando para vocês aí. E no corredor. No corredor ali da avenida. Mas mesmo assim ficou legal, não ficou? Essa aqui é a Praça Central da Cidade de Canela. O nome dela eu me esqueci. Se alguém souber o nome dessa praça aqui, por favor, coloca aí nos comentários. Eles estão arrumando a jardinagem, ó. Aqui é mais outro ovo. Eles estão, esse pessoal aí, estão organizando a jardinagem aqui da da praça. Tem esse cantinho aqui que é bem bom para ler livro. Olha só, deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui para vocês verem. Tá vendo? É bem bom para ler livro. Aqui é onde vende os pães, cuca, que agora está fechado. Não sei se é algum evento específico. É, basicamente esse ano eles não decoraram tanto a praça, conforme vocês estão vendo. Eles colocaram esse ovo aqui muito semelhante a um ao outro, conforme vocês estão vendo ali, ó. À noite ele fica iluminado. É, basicamente isso. Aqui ao lado tem algumas coisas aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui, ó. Para a criança, né? Não sei se dá para ver. Mães casinhas de Natal para a criança. Olha essa aqui, que linda. Daí eu vou fazer a volta ali, eu vou subir e vou até a Catedral de Pedra para estar mostrando para você aí como que ficou a decoração lá também, tá? E no mais é isso. Aqui a decoração, ali a bandeira linda ali do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu, particularmente, achei um pouco vazia. Não sei vocês, esse ano ficou um pouco vazia esse espaço aqui. Geralmente ele fica bem decorado. Eu achei bem vazio. A minha opinião, tá? Estou falando baseado na minha opinião. E no decorrer dos outros anos ali que eu vim acompanhando isso. Aqui são os sanitários públicos. Aqui à direita. Fica bem ao lado aqui da praça, ó. Aqui é a praça. Ali tem a placa, ó. Sanitário público. Masculino e feminino se localiza aqui. Para quem não sabe. E logo aqui ao lado também tem mercado também. Tem um mercado aqui, ó. E nessa época é muito comum o pessoal estar vendendo artesanato. Como vocês estão vendo aí, né? Posseiras, joias. É bem comum. Tá fechado aqui o mercado. Então, muitas pessoas perguntam se isso é comum. Não é comum. Esse pessoal, ele só vem quando tá em alta temporada. Aí eles vendem joia, eles vendem artesanato. Por uma parte eu acho até legal, né? Só que outras pessoas não gostam dessas pessoas que vêm. Por qual motivo também não sei. Já vi várias pessoas falando mal. Dizendo que isso é ruim pra cidade. Que isso é feio. Que isso acaba com a imagem, com o encanto da Serra Gaúcha. Mas, enfim, todo mundo precisa trabalhar. Eles estão trabalhando, eles estão na deles. Eu só não gosto quando ficar bordando, sabe? Quando ficar bordando, eu não gosto. Mas se ficar quietinho, assim, sentado no canto com alguma placa, conforme eu passei ali, não vejo problema algum, entendeu? Eu só acho chato quando ficar abordando, assim, sabe? Insistindo. Aí eu não gosto. A gasolina comum aqui tá 5,76. Falando em gasolina comum, eu gostaria que vocês dessem o feedback de vocês também. Quanto que tá a gasolina comum aí na sua cidade? Que aqui tá 5,75. Comenta aí nos comentários quanto que tá a gasolina aí na sua cidade, que eu tô curioso agora. Até os cachorros aqui esperam a faixa de pedestre pra cruzar. Até eu fiquei curioso pra saber quanto que tá a gasolina aí na sua cidade. Não sei de qual cidade você fala. Eu peço a gentileza de vocês terem aqui nos comentários. A cidade e o estado de onde você fala. E eu gostaria de saber também o preço da gasolina, porque aqui eu particularmente achei caro. Eu achei bem caro aqui a parte da gasolina, que é 5,75, o comum, né? Então eu vou tá dando passeio por aqui, pelas ruas de Canela. Vou tá mostrando pra vocês aí como que está, ó. A decoração da Páscoa. Tem vários coelhinhos desses aqui, ó. No decorrer dos corredores. E aqui é uma... É uma pequena galeria, né? Que tem vários restaurantes, tem um boticário, tem cafeteria, Então eu acho bem legal também. Tem lojas de chocolate. Tem muitas opções aqui. Aqui tem mais coisas abertas. Agora algumas estão fechadas, porque muitos abrem à noite, né? Então por isso que tá fechado. O que eu acho que é legal é que no corredor ali, ó, tem várias cenourinhas com o nome Feliz Páscoa. Eu vou aproveitar e vou cruzar agora aqui. Porque parou. Mas eles capricham muito aqui, ó. Na Páscoa. Olha só as decorações aqui, ó. Vários coelhinhos da Páscoa na bicicleta. Olha só. Eles vão colocar alguma coisa aqui que não finalizaram ainda. Eles estão finalizando ainda, tá? Não tá 100% aqui em Canela, mas desde já tá muito lindo. E olha só o transo aqui em Canela, como que tá, ó. Olha isso. Quando eu falo, não é brincadeira. Não é alta temporada e também não é Páscoa, tá? O trânsito tá um caos aqui em Canela. E estacionamento nem se fala. É o tempo todo assim, ó. Olha isso lá atrás ali. E aqui tá de bicicletas, ó. Tem mais bicicletas aqui. Eu vou caminhando até a Catedral. Eu vou entrar aqui nesse Campos de Canela pra você dar uma olhada. Campos de Canela 10.924 até 2018. Eu acho bem interessante. Eu tô entrando aqui e mostrando um pouco pra vocês como que é aqui dentro. Você tá entrando aqui pra tá mostrando pra vocês. Tem várias lojas também. Chocolate, vinhos e etc. Acompanha aí que eu vou tá filmando aqui. Isso aqui é um um restaurante que é Mundo a Vapor o nome. Esse aqui é o lado, ó. Todo esse vagão aqui é um restaurante. Isso se chama Mundo a Vapor o nome do restaurante. Aqui, ó. Ingresso para vinícola, degustação gratuita, promoção chopp, vinho, pilsen. 2 de 300 por 20 reais. 2 de 500 por 30. Ou seja, vocês encontram várias promoções também. Ali em cima também tem coisa. Vocês estão vendo ali em cima? Eu vou tá dando uma mostrada aqui também pra vocês darem uma olhada aqui ao lado pra você ver como que é lindo também. Olha como que é lindo. Digamos que aqui é a rua coberta de canela, né? Eu particularmente acho muito linda essa área. É uma área de gastronomia, né? Tem vários restaurantes ali ao redor. É uma uma imitação de uma rua coberta igual de gramado, por exemplo, né? Só que de gramado tem mais restaurantes do que aqui. Aqui tem vários brinquedos, tem vários bustinhos de pelúcia, tem Royal Trudel também. Aqui tem aluguel de bicicleta, ó. 30 minutos é 20 reais, uma hora é 30. Olha aqui as bicicletas como são. Eu nem sabia disso. Porque aqui tem aluguel de bicicleta em canela. Não tem ciclovia, é igual o Gramado, é igual Nova Petrópolis também, não tem ciclovia, mas tem, mas eles, o Hotel Alisberg, ele disponibiliza bicicleta. Nova Petrópolis, pelo que eu conheço até hoje, o único hotel que disponibiliza bicicleta pra você fazer um passeio na cidade é o Hotel Alisberg. Olha aqui ao redor como que é, ó. aqui é tudo que tem aqui dentro, restaurante férreo, não sei se dá pra vocês lerem aí, é a rua coberta de canela que vocês acabaram de ver, tá? Olha que lindo aqueles prédios ali atrás. Então vamos embora até a catedral lá, tem muita coisa pra vocês verem aí, o sol tá muito quente, acabei de passar pelo termômetro ali, tá 25 graus tá agora. Aqui os valores, chope. Olha os valores. Ingressa com desconto pra vinícola, vocês encontram aqui ao lado, degustação gratuita da Jolimon. E agora você vai comigo até a catedral de pedra pra ver como que está lá agora. Eu não sei se vocês sabem, mas a abordagem em gramado tá sendo proibida agora, porque tem muitas pessoas que estavam vendendo apartamento, cotas de apartamento, então agora é proibido em gramado a ter esses tipos de abordagens. Eu acredito que já deve estar em vigor, não tenho certeza. Aqui tem aluguel de patinetes também, pessoal, olha só, tem patinetes aqui, tem em Porto Alegre, é o da Pulga, 7 minutos é 11 reais, pra começar tem que ser 5, aí 7 minutos é 11, e olha aqui que legal, ó. Gado ou frango, prato do dia, 27,90. Aqui, ó. Na Esquilo Lanches, 27,90 é o prato do dia, tá com valor ótimo. Aqui também, ó, tem um buffet livre, 30 reais, 29,90. Aqui ao lado, ó, buffet livre. Tá vendo ali o nome? Obrigado. Ó, tem vários coelhinhos aqui, ó. Então, vamos andando pra estar mostrando pra vocês, e se vocês perceberem, na calçada tem várias pessoas que eles estão vendendo artesanato. Como eu tô mostrando na rua, vocês vão ver eles, né, óbvio. Mas, eu não tenho, eu não tenho nada contra, é como eu falei, eu acho até legal eles venderem, né, os artesanatos deles e tal. E, pelo que eu falei, não aborda também, né, esse é um ponto muito bom. Ó, os artesanatos. É, vamos ver essa parte aqui da decoração, como que está, a decoração aqui da Páscoa. aqui na cidade de Canela. E, antes de mais nada, se você viu esse vídeo antes ou depois, eu quero desejar pra você uma feliz Semana Santa, tá? Tudo de bom pra você e pra sua família e aproveitem ao máximo. Vamos ver o que tem escrito aqui, ó. Me ajude com o truquinho alimento, biscoito, leite e pão. aceito pix. Aqui tem umas plaquinhas, eles não falam. Aí tem umas plaquinhas. porque me dá pena que são muito, são tudo criança, né? Então, acaba perdendo uma certa infância. Aqui também tem mais, ó. Eles acabam perdendo até uma infância, né? Olha os artesanatos que eles vendem. Tem uma plaquinha ali, ó. E olha como ficou aqui a decoração da Páscoa na cidade de canela. Tem esses arcos aqui, ó. Que a noite ele fica bem iluminado. E tá bem quente, pessoal. Bem quente. Muitas pessoas acham que a Serra Gaúcha é só frio, tá? Serra Gaúcha faz muito, mas muito, mas muito calor. É um calor abafado, sabe? É um calor muito abafado. É um calor pior do que o Recife. Então, é isso aí, ó. Tem vários arcos. A noite fica bem iluminado. Aqui tem mais lojas, ó. Mas, assim, tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Eu espero que vocês não levem a mal o que eu falei sobre os pessoal que tava vendendo artesanato. Até porque todo mundo precisa, né? Como o Fórmula sempre vem falando, todo mundo precisa. E pra mim não atrapalha em nada isso, sabe? É como eu só falo, como eu falei. Eu só não gosto quando fica me insistindo, me abordando na rua, me parando, insistindo, sabe? Isso aí eu não gosto. Isso é uma opinião minha. Mas sobre vender assim, não me atrapalha, não me incomoda em nada. As pessoas que comentam, né, que não gostam. Então, vamos ver ali o nome Canela. Aqui tem vários restaurantes também, ó. Tem vários restaurantes aqui, fica bem em frente, com preços muito bons. Olha só. Prato executivo com frango, R$29,90. Almoço ou jantar, R$28,90. São pratos executivos. E é bem movimentado, ó. Aqui ao lado também tem várias lojas de roupas, artesanatos, decoração, lembranças, vinho. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma outra vez que eu vim aqui em Canela, essa parte aqui, ó, tava tudo cheio dos vendedores. Cancelaram também, não são todos agora, são só alguns, agora tem dois no momento, mas era daqui onde tá essa placa de moto, até no final essas lojas, essas banquinhas de vendas. Então eles cancelaram e olha onde eu estou agora. Bem no letreiro aqui, Canela, em frente à Catedral de Pedra, aqui da cidade de Canela, Rio Grande do Sul, tendo a coração aqui da Páscoa. um coelhinho da Páscoa e com o nome ali, ó. Tem o coelhinho Páscoa, Páscoa em Canela. Então é isso aí, pessoal, vocês acabaram de descobrir e de ver como que está a decoração aqui na cidade de Canela. Consegui mostrar aí um pouco das ruas, da decoração. Ali é o letreiro de Canela. Aqui atrás é a Catedral de Pedra e eu estou cruzando aqui pela faixa de pedestre. Olha só que linda a Catedral de Pedra lá atrás, ó. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que fizeram parte desse vídeo, ficaram até aqui. Eu fico muito feliz pela participação de cada um de vocês. Eu peço que você deixe um comentário, deixe o seu like, compartilhe para algum amigo para ele estar também conhecendo como que está aqui a cidade de Canela, Rio Grande do Sul. E tem alguma notícia que eu acabei de passar para vocês sobre o trânsito, sobre várias coisas que é bem importante e outras pessoas que acostumam a vir para Canela ficar cientes de tudo isso, de o que está acontecendo. Vou ficando por aqui, espero no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal antes de sair do vídeo no botãozinho vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.